Abertura Abertura . . . . . . . . Para a gente lá, para lá, para lá Atenção atletas, Rodrigo Costa Pinho, Emerson Gomes da Silva. Atenção atleta, Rodrigo Costa Pinho, Emerson Gomes da Silva. Atenção atleta, Rodrigo Costa Pinho, Emerson Gomes da Silva. Atenção atleta, Rodrigo Costa Pinho, Emerson Gomes da Silva. Atenção atleta, Rodrigo Costa Pinho, Emerson Gomes da Silva. Atenção atleta, Rodrigo Costa Pinho, Emerson Gomes da Silva. Atenção atleta, Rodrigo Costa Pinho, Emerson Gomes da Silva.